Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal Samila Crochê. Olha o que eu venho mostrando aqui pra vocês. Esse tapete maravilhoso que a gente já tem vídeo-aula no nosso canal, tá certo? É o tapete Antonella, já confeccionei aqui dois, ó. Vou tá deixando o link no primeiro comentário desse vídeo, pessoal, desse tapete. Olha esse bico de acabamento, que maravilhoso que fica, tá certo? É muito fácil de confeccionar. Já tem a vídeo-aula da passadeira pra vocês, é disponível. Vou tá deixando tudo, todos os links da aula no primeiro comentário desse vídeo, pessoal. É aquele tapete, quando você termina, você se surpreende com o resultado, tá certo? Trabalhei o meu aqui na Cocru. É um tapete bem econômico, dá pra vocês colocar nas prontas entregas. Eu me apaixonei por esse biquinho de acabamento. Quem já confeccionou de vocês, olha esses pontos cruzados, pessoal. Maravilhoso. É aquela base bem fácil, só que esse pontinho aqui, ó, dá um charme a mais na nossa peça. Olha esse bico de acabamento. Vim mostrar hoje pra vocês essa lindeza que já tá disponível no nosso canal, tá certo? Já confeccionei dois, como vocês estão vendo aí. A passadeira, pessoal, desse tapete fica maravilhosa. É um tapete bem econômico. Na vídeo-aula dele tem todas as medidas. É o tanto que cada peça pesou, tá certo? Eu tô encantada com esse bico, pessoal. É um tapete bem fácil. Vocês vão amar confeccionar. Tem como vocês confeccionar esses pontos trançados aqui no meio, todos de uma cor só. A passadeira ficou um luxo, pessoal. Eu vendo esse tapete, o jogo, a R$240, tá certo? Espero muito que vocês gostem. Se vocês confeccionar, me manda lá no meu Instagram, que é Samila Crochê. É aquele tapetinho que vocês, quando confeccionam, vocês vão apaixonar por ele. E é venda na certa. Eu fiz o meu, já vendi, já entreguei. Eu vendo aqui, como eu falei pra vocês, a R$240, por aí, tá certo? Depende muito de região pra região. O preço do barbante também que vocês pagam, tá bom? Vim mostrar pra vocês. Lembrar dessa lindeza, porque já tem aula. Olha que lindo. E é isso. Espero muito que vocês gostem, que vocês confeccionem, que consiga vender. Aqui no canal tem bastante pecinha maravilhosa, que dá pra gente tá colocando nas prontas entregas. Aquela sobrinha também que não tá saindo. Tem muito tapete aqui no canal, tá certo? E é isso, pessoal. Quem quiser confeccionar, é só ir no primeiro comentário do vídeo. Esse é o tapete Antonella. Tem a passadeira também. Bem, espero muito que vocês gostem. Se gostou desse vídeo, compartilhe. Se puder, se inscreva no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. E fiquem ligadinhos, porque aqui no canal, toda semana, tem um modelinho novo pra vocês. Tchau! E aí E aí Tchau.